E aí galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Ribeiro, estamos aqui para fazer nosso primeiro vlog aqui, teste no canal. Eu quero, eu tô aqui galera, para desejar a todos vocês aí um feliz dia dos pais. Para quem não é pai ainda, desejo também um feliz domingo aí para todo mundo. Espero que vocês tenham um fim de semana abençoado e tamo junto galera. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês aí no canal, muito obrigado mesmo. Nosso canal está crescendo a cada dia e espero que cresça muito mais. Se puder, ajuda a gente aí a crescer nas views, crescer nos likes também, divulgando nosso canal com seus amigos, familiares, cachorros, gatos, netos, enfim. Para todo mundo aí galera, que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de todos e não esqueça aí de deixar seu like aí nos vídeos do canal que ajuda muito o nosso trabalho. Tamo junto, em breve trarei algumas mais lives aí para o canal, trarei também sorteios. Muita gente curtiu a capa do meu celular que eu postei lá na fanpage do Facebook. Então eu tô querendo fazer alguns sorteios aí desse estilo de capa aí para o canal. Então espere aí, aguarde firmemente aí que eu trarei uns sorteios, umas novidades legais aí para vocês. Então é isso aí galera, esse é o pequeno vlog. Teste aqui para o canal, não reparem mais uma vez. Não tenho ainda uma câmera profissional, mas vou comprar em breve. Tamo junto, vou fazer um cenário legal também para vocês aí. Então é isso aí galera, muito obrigado pelo apoio de vocês mais uma vez. E até a próxima gameplay. Valeu e falou!